Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere e CC 2017, nesta aula como copiar e colar mídias dentro aqui da nossa área de timeline. Copiar e colar mídias, como assim, Cid? Explique. Não complique. Bom, digamos que eu queira essa mesma mídia que está aqui, deixa eu puxar para cá, essa mídia que está aqui, exatamente nessa duração, eu quero uma cópia dela, igualzinha para usar de novo. Poderia ser também como um áudio, uma trilha, qualquer mídia, tá? Beleza, eu poderia vir aqui na camada, aqui na área de project, dentro da pasta vídeos, pegar aquele arquivo e de novo fazer a questão do mark in e mark out, né? Fazer de novo a marcação, eu quero daqui, sei lá, até aqui e arrastar para cá. Poderia ser feito, mas não precisa fazer isso. Se nós temos aqui a mídia, basta que você faça uma cópia dela, né? Você faça uma cópia, uma cópia virtual dessa mídia para poder usar aqui de novo. Então, eu pego a mídia que eu quero, clico sobre ela, esta aqui, vamos lá em cima, menu editar, copiar, ou o famoso CTRL C. E agora é o seguinte, ó. Agora é só colar, então? Sim, só colar. Só que ele vai copiar, ele vai colar exatamente nessa área aqui, ó, onde está o nosso cursor da work area aqui em cima, a nossa agulha, tá? Exatamente, então você precisa colocar no espaço onde você deseja colar. Então, se você colar aqui, ele vai colar aqui. Não, quero colar, digamos, aqui. E outra coisa importante, você está vendo aqui, ó, este V2 que aparece, ó, Toggle the track target for this track. Meu inglês é péssimo, tá? Enfim, não estou ensinando você em inglês, mas sim a editar. O que significa que quando você colar, quando você inserir uma mídia, agora ele vai inserir nessa camada que está marcada. Então, se eu dou um CTRL V, veja que ele colou exatamente na camada vídeo 2. Ah, mas eu não quero na vídeo 2, eu quero colocar na vídeo 1. Bom, eu posso arrastar agora para vídeo 1, perfeito? Perfeito. Tá, mas então qual o problema, Cid? O problema é o seguinte, digamos que você queira colar aqui e a camada vídeo 1 está marcada. Ó, CTRL V, o que aconteceu? Ele colou na camada vídeo 1 e ele sobrepôs a mídia que estava aqui embaixo. Então, dá muita confusão por conta disso. Então, você precisa cuidar, ok? Ah, mas eu quero colar na vídeo 3. Então, você vai desmarcar a vídeo 1 e deixa marcada apenas a vídeo 3. Ó, CTRL V, colou nesse espaço que estava a agulha na vídeo 3. Já jogou a agulha para o final, ok? Então, aqui está certinho. Digamos que eu queira repetir essas duas aqui, ó, de novo. Quero repetir elas, mas como eu já tenho a questão aqui do mark in, do mark out, dos keyframes, para não precisar arrastar, fazer de novo marcação, colocar os keyframes, eu vou selecionar as duas e vou copiar. Eu quero repetir elas. Eu quero colar aqui. Então, a mesma forma aqui, tá? A mesma forma. Eu preciso estar marcado aqui a áudio 1. Por que áudio 1 e não áudio 2? Porque como eu tenho áudio 1 e áudio 2, ele vai colar áudio 1 e áudio 2. Se você marcar só áudio 2 aqui, ele vai colar áudio 2 e áudio 3. Quer ver? CTRL V, olha. Aí deu confusão. Você entendeu? Então, você vai sempre marcar, deixar marcada apenas a camada onde você quer colar. Colei. E agora eu vou arrastar aqui para fazer a questão do mark in, mark out. Prontinho, ó. Terminou. Começou de novo. Com isso, então, eu tenho um som gravado a partir do ator Premiere. Então, você pode fazer isso sempre que você quiser aqui dentro. Você respeitando isso, ok? Então, de novo, seleciona, copia. Vai colar onde? Escolhe aqui a camada onde você vai colar. Ok? Uma delas apenas. Dá um CTRL V. Colou lá. Claro que depois você pode arrastar para qualquer camada, né? Camada, nesse caso, as camadas de vídeo. E aqui embaixo as camadas de áudio. Então, você cola onde você quiser. Lembrando que o ímã está atibilitado aqui para poder juntar. O nosso ímã, o nosso snap. Então, você junta aqui e vai editando, ok? Então, é dessa forma que nós copiamos e colamos mídias aqui dentro do nosso Adobe Premiere CC. Muito bem. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.